E aí Tá passando, tá passando. Vamo aí, pode ir aí, pô. É, vai dar pra... É, tá putado, a bandeira tá... Tá vindo pra cima de nós mesmo, cara. Correto. Porque eu sei que a gente tá aí passando a gente. Uhul, aí ó, que show. Vamos lá. Tá quícate, chama. Ai, a gente vai, vem aí, velho. Tira aí. Tá quícate. Tira aí. Tira aí, tira aí. Tira aí. Vai a volta de direita lá, Ju. Vai, Ju. Tá vendo? Ai, tu tá vendo? resistindo o diário Esta é a vida de muitos em só Armou uma grande cilada pobre, aquele homem é a morte de hora marcada Contente por ganhar o trocado com sorriso, escampado no rosto pra junto de Deus naquele dia Ia deixar o bom considerado na área pela honestidade que tinha Trabalhador, o único problema é que bebia Mas chegava junto em casa e problemas não dava Mas sua hora estava bem perto, se aproximava Deu um dinheiro pra sua esposa e foi pro boteco da ira Onde conversava e uma dose e pinga bebia Descontraído, não percebeu, o carro é gostar Não viu nada, nem a própria morte Sua mulher escuta, só pergunta e corre pra lá Meu marido caído, se desespera e começa a chorar E a única frase, pura louvida Se joga ladrão, você também, pra não fuder minha vida Esta é a vida de muitos em São Paulo Além da periferia, minha morte, quem diria Esta é a vida de muitos em São Paulo Pequeno e pobre, o meu de mais um bairro Esta é a vida de muitos em São Paulo Além da periferia, minha morte, quem diria Esta é a vida de muitos em São Paulo A notícia chega o mais velho e ele não chora e fala bem Eu tô fodido, eu não quero saber, vou buscar cada um desses bandidos Busca os safados agora, seu pai está vingado A promessa que fora feita está cumprida Agora é eu que tomo conta da minha família No começo em São Paulo Pode passar aqui, Lila Mas o destino vai traiço ele e a fúria vão por trás Falta a vida que vem, agora abertamente Já é ladrão bem sucedido E felizmente, a polícia cresce os olhos Pois estão na sua cola O pedagio podia até também Não irei embora Mas infelizmente é trupa de uma roupa quebrada Assim acento foi derrubado Com o rosto Arrubado na bala Lega periferia, ó Quem diria São muitos se fudendo A cada dia Nós somos sofrimento O Black é uma mulher Primeiro é o marido O segundo é o filho Vê o desino Pô, daqui, pai Pô, daqui, pai Ô Johnny, calma aí Johnny Não puxa o balão, não Puxa esse balão Puxa esse balão Ah não, vamos lá Ah não, vai ali Não, vai ali Puxa esse balão, né Presta o balão pra cá Não, vai ser um chato Vai ser um chato Vai ser um chato É, vai ser o chato A gente vai passar o chato Pô, esse é o grande Depois eu vou puxar Aí eu vou puxar o bagunho Aí eu vou puxar o bagunho A gente esforça! Uma deixa na sopa! A bomba é de lá! Ele levanta de água! Cada um pega uma perna aí! Tira! Segura a boca! Segura a boca! Vai segurar a boca! Aqui! Segura a boca! Vamos na boca! Posta aí! Pensa a boca! 1, 2, 3, vai! Ae! Leva pra lá! Leva pra lá! Leva pra lá! Desce ele! Ae! Tira! Demetri! Ae! Tira aí! Leva pra lá! Vai devagarzinho! Ae! Leva pra lá! Deixa ele bater pra cá! 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 Leva agora! Pode arrastar ele agora! Fechou! Tá murchando ele! Ao mais, esse é o melhor! Ae! 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 Ele tá batendo aí! watcha batendo aí! Ae! 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 É isso, velho! O capacete tá aí em casa! Tá lá? Tá lá! Tá a hora! Valeu, cara! É isso aqui! Beleza! E aí, quem? Já mandei ali! O que é, Gordão? O que é, Gordão? O bicho ficou dormindo lá! Perdido! Vai, Gordão! Tá aqui, Gordão! É, vamos só te aguarda aí, mano! Não tem um chão! Não vai ser quebra! Não vai ser quebra! Não vai ser quebra! Não, 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 não.